Sua irmã voltou pra casa assim, está aqui! Está a ponto de encontrar com a filha bastarda! Tem certeza do que está dizendo? Tenho. E aquela estúpida vai encontrar com a bastarda em mim? Meu maior sonho era casar com ela. Mas todo mundo me dizia que não, que eu estava louco, que era impossível, porque uma menina rica jamais ia se ligar em mim. No entanto, ela se ligou e vocês casaram. É, sim, sim, mas... Isso foi por pura obrigação e nada mais, porque ela jamais me amou. Nunca aceitou ser minha mulher. Nunca deixou nem sequer que eu desse um beijo nela. Eu não entendo. Peraí, se você nem sequer chegou a beijá-la, como tiveram uma filha? E eu quero que a conheça. Mas eu já conheço o seu Fernando. O senhor não se lembra porque é um velho doidinho. Pode ser, porque às vezes eu não lembro do meu nome. Como está, menina? Eu estou bem, obrigada. Ai, repete seu nome porque eu já me esqueci. Fernanda. Fernanda Pérez. Não. Não pode ser. A filha da Amélia já morreu. Foi a Mariana que disse. A Fernanda e o Pedro morreram. A Mariana é invejosa, mas... Ai, não é tão má a ponto de inventar uma coisa assim. Rosaura! O que quero que está fazendo aqui? Onde está minha filha? Ontem me disseram que eles tinham morrido. Olha como são as coisas, Amélia. Um dia você disse a seu marido e sua própria filha que estava morta para eles. E agora eles estão mortos para você. E depois, até a Freira já nos confirmou. Não, não pode ser. Neste mundo há muitos pés. Está assim de pés. Vá embora daqui agora mesmo. Não torna ela. E você não se mexa. O que houve aqui? O que houve aqui?